E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lord Snowball. E vamos fazer aqui o desafio de número 2. Aqui é o seguinte, você tem que colocar uma cor que vai ser a prima dana. Aí o segundo personagem que varia bastante, eu vi pessoas usando esse corvo noturno. Usou a cavaleiro rosa, né? Aí você vai tentando com heróis free, talvez eu também vou tentar com heróis free, tá? Aí depois tem outras combinações que é com heróis tipo... Ah, eu vi outros também usar a incineradora, ok? Então você pode, se não der, você tenta essas três combinações. Agora com heróis assim, pagos, eu vi usar o Jonas com a bruxa onírica, né? Aí eu vi outros usando talvez esse aqui, a diabinha. Eu tô achando que essa combinação vai dar muito certo, porque diabinha assim, ela faz dormir os oponentes. Então dá muito certo, né? Se não der, não der, eu vou tentar fazer essa combinação. O que eu vou fazer de começo? De começo eu vou fazer com a prima dana e a cavaleiro rosa. Eu acho que essa vai ser uma boa combinação. Então vamos lá. Oh, fudeu, fudeu, fudeu. Isso, quase, velho. Então estamos fazendo o modo semi-automático. Ou pra quem já é conhecido do canal, o modo semi-automático. Belezinha. Acho que a primeira fase foi de buenas. Caraca, mano, não morre esse cara, velho. Pronto. Aí segunda fase, espero ele chegar mais perto, aglomerar aí e solta os... Super laser. Deixa eu matar esses patetos aqui de trás. Opa, fudeu, fudeu, fudeu. Bom, foi de... Acho que segunda fase também foi de buenas. Pra deles ficarem atordoados. Segunda fase também foi tranquilamente. Aí... Caraca, velho. Eu tenho que matar esses caras de trás. Soltaram um super, ultra, mega blaster laser. O que mais que eu pego? Quem é que eu pego, cara? Quem é que eu pego, cara? Eu vou pegar esse cara aqui atrás. Especial da cavaleiro rosa. Opa, fudeu, fudeu. Prima dona. Cara, cara, cara. Preciso de... Especial. Eu vou... Fudeu, 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 fudeu. Uh, fudeu. Deixa eu ativar o modo automático. Depois vai soltar especial mais rápido. Ah, primador. Isso. Fudeu, fudeu. Fudeu. Isso, prima... Isso, cavaleiro rosa. Isso. Cara, acho que foi, cara. Acho que foi. Eu acho que foi, cara. Foi, 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 foi. E aí, depois, se não der certo, vocês tentam com as outras combinações que eu falei pra vocês, ok? Então, conseguimos mais aqui uma medalhinha aqui do robô, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e deixem aquele like maroto, né? E se inscrevam no canal pra estar por dentro de próximas gameplays do Lord's Mobile. Valeu, gente! Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.